Brits José Wellison Jogou a bola lá pra frente Gabriel Dudu A posição é boa Decidiu jogar pela ponta Chegou pra isolar a bola Tava passeando ali pela defesa Rafael Veiga Gabriel Rafael Veiga Gabriel Rafael Veiga E a bola chegou nele Lucas Fernandes Bruno Pacheco José Wellison A metida de bola pra frente Muito bem a defesa agora Ele apareceu no momento exato Dudu Dudu Rafael Veiga Jogou Opa Essa tá super Chegou na marcação e recuperou a bola Manifestada Imagibu Bibuc